Quarta, vai ter muita câmera lenta, drama, fantasia e emoção na sua sessão da tarde. Bernardo nunca foi um cara de muitos amigos. Cara, que bom estar livre! Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? Hum? Mas, eu não tenho amigos. Mas tudo isso vai mudar depois de um misterioso e cromado vilão começar a atacar o mundo. Vamos dominar o mundo! Enfim, enfim! A humanidade vai se curvar perante nós. Eu vou entrar no corpo do Edmilson! Agora Bernardo e sua amiga Daniela terão que ir atrás de um aliado improvável, um jovem com deficiência física e mais um cara que também precisa de amigos. Eu... Preciso de amigos. Foda-se! É melhor ficarem preparados. Mas, sério, eu tenho quatro horas. Pois nossos heróis são... Everybody knows! A tropinha do barulho, dois... Quer dizer, um... Quer dizer... A tropinha do barulho, sem recorde, mais um trio e com quatro horas. Você não vai querer perder com Daniela Santos, Bernardo Amagal e Guilherme Briggs. É só quarta na sessão da tarde. Chega do barulho, dois... Eu não vou deixar você... Para mais um dia... Eu vou deixar você atrás dele. Eu vou deixar você... Eu vou deixar você... Eramos quatro...